Boletim da fama com a senhora veneno Meus lindinhos, não faz muito tempo o sempre romântico Amado Batista havia resolvido vender a sua fazenda no interior de Goiás. A fazenda do cantor romântico estava sendo oferecida de porteira fechada, ou seja, todo dentro dela passaria a ser de propriedade de quem a comprasse. As fazendas de Amado Batista tem itens bastante interessantes, 10 mil cabeças de gado, 7 mil e 200 alqueires, 2 pistas de pouso para aviões, 8 tratores, 34 mil 840 hectares de terras produtivas. Amado Batista estava pedindo um precinho camarada por sua fazenda em Goiás, apenas 350 milhões de reais. Porém, a propriedade não foi vendida, já que, ao que parece, o artista desistiu de abrir mão de uma de suas principais conquistas. Mas que fazenda, hein? Olha o veneno! Seu moiter na língua é um homem envenenada, mas que eu conto tudo, eu conto mesmo! Venha o veneno!